Fala Tricolada! Tranquilinho? Mais um vídeo no canal, eu sou Alexandre Antônio, se é sua primeira vez aqui, deixa aquele like maneiro, se inscreva no canal pra fortalecer aqui o nosso canal, esse canal da família Tricolor, com vídeos diários sempre falando sobre o nosso Fluminense. São dois vídeos por dia e o vídeo de hoje é sobre a vitória do nosso Tricolor 2x1 no Maracanã, em cima do Internacional. Vou fazer uma análise do Muriel até o Ganso, que foi o último a entrar dentro de campo nessa vitória do nosso querido e amado Tricolor. Então vamos começar com o Muriel. Muriel, seguro, na maior parte da partida, em todo jogo, nada que comprometesse, bem favorecido pela má atuação do Internacional, que chegou pouco na área Tricolor e nos momentos que foi exigido não comprometeu. Então o Muriel, pouca participação, como eu disse, favorecido pela atuação ruim do Internacional, nada que comprometesse. Igor Julião, salvou um gol aos 20 minutos, salvou o dia com aquele gol, deu condições na hora do gol do Guerreiro, era pra ele ter saído junto com os zagueiros e deixar o Guerreiro sozinho, mas ele deu condições e o Guerreiro fez o gol. No primeiro tempo, o lado direito do Fluminense foi um deserto, porque o Julião não participou do jogo no primeiro tempo, foi completamente nulo, assim como o Nenê aberto na direita, nos minutos que o Nenê jogou ali pelo lado direito. Então foi muito mal o Julião ali no primeiro tempo. Já no segundo tempo ele deu uma melhorada, criou confiança, foi pra linha de fundo, tentou alguma coisa, coisa que ele não vinha tentando nas outras partidas. Daí deu uma subida de produção aí no segundo tempo, até participando de um lance importante, que foi o gol do Michel Araújo, que foi anulado. Então deu uma crescidinha aí de produção o Igor Julião, mas nada que impeça o Fluminense de procurar um lateral direito pra contratar. Nino, seguro, firme na marcação, bem nas coberturas, o Nino de centro. Lucas Claro, superior ao seu companheiro de zaga, o Lucas Claro, firme na marcação, na cobertura, nas divididas, duro na hora necessária, bem pelo alto, bem por baixo. E foi ao ataque tentar gol, quase fez um gol, que o Lomba fez uma defesa importante. Então, Lucas Claro, um dos melhores do time. Egídio, o único que tentou alguma coisa pelos lados do campo no segundo tempo. O lado direito foi completamente nulo, já no segundo tempo o Egídio tentou alguma coisa, mesmo fazendo cruzamentos errados, mas é o único que tenta alguma coisa. No segundo tempo deu uma queda aí na produção do Egídio, desapareceu no segundo tempo, também devido à sua idade. É normal que jogadores que passam de 32 a 35 anos sintam o segundo tempo. Yuri, foi escalado no lugar do Iago, ali na frente da zaga e fez o que a gente espera de um primeiro volante. Muita marcação, muita cobertura, mordendo, recebendo cartão amarelo com falta. Não tem a qualidade na saída de bola, é deficitário nisso, mas do que o treinador escalou, que o Odair escalou, que o Odair que deu treino na sexta, no sábado e no domingo, o que pediu ao Yuri, o Yuri fez, marcação e proteção e cobertura aos laterais. Dodd, o Dodd das mesmas duas partidas, marcação forte, estando em todos os setores do campo, cobrindo os laterais, participando das jogadas do meio de campo. O Fluminense fez uma formação diferente com o Yuri, sozinho ali na frente, na volância, e deslocou o Dodd mais à frente, ao lado do Michel Araújo. É normal que o Dodd tenha dado uma caída, porque ele deu uma avançada e teve que participar dos lances ofensivos. E o meio de campo do Fluminense, novamente, foi muito mal na partida, mas o Dodd não comprometeu e fez uma partida boa, vamos assim dizer. Michel Araújo, bela jogada aos 20 minutos do primeiro tempo, a única boa jogada do Fluminense no primeiro tempo foi pelos pés do Michel Araújo, que ele entrou bem na grande área, fez um gol aos 16, com passe de calcanhar do Evanilson, mal anulado, na minha opinião, pelo juiz, dizendo que a bola bateu no braço dele, mas é aquela situação do Michel Araújo de sempre, disposição, jogador uruguai, esforço, ele começou no meio de campo, durante a partida, depois foi deslocado para a ponta direita, lá para o lado direito, direito do campo, trazendo o Nenê para a meiuca, aí nessa troca o Michel Araújo deu uma caída de produção ali, aberto na direita. Mas não foi um grande jogo, esse jogo aí deu uma caída em comparação ao jogo passado. Mas mesmo assim fez coisas importantes, como uma bela jogada no primeiro tempo, o gol que o juiz mal anulou, certamente se esse gol tivesse valido, a gente estaria elogiando mais ainda a participação do Michel Araújo. Ele deu uma certa caída ali quando foi deslocado para o lado direito. E o Nenê? Nenê, chegamos ao Nenê. O Nenê fez uma proeza no jogo de hoje, coisa que eu nunca vi. O cara faz dois gols no jogo e é um dos piores em campo. Nada pelo lado direito, foi deslocado para o meio de campo. O time cresceu, deu uma crescida, mas não muito a sua participação no meio de campo, porque não fez nada de produtivo. Produtivo mesmo foram os pênaltis dele que ele bateu e foram muito bem batidos, mas, estranhamente, fez dois gols e foi um dos piores em campo. Novamente, demorando, não foi o Odair que estava na beirada do campo, o Odair está com enfermo, a gente deseja melhoras para o Odair, mas, novamente, o Nenê demorou para ser substituído, sendo substituído lá para depois de 30 minutos do segundo tempo, 37, por aí, para a entrada do Ganso. E o Nenê, mais uma vez, decepcionou os torcedores tricolores. Evanilson, o melhor em campo. Sofreu o pênalti do primeiro gol do Fluminense, o primeiro gol batido, pênalti batido pelo Nenê. Ele sofreu o pênalti, dominou a bola e recebeu a carga. O atacante mais perigoso da equipe, o mais perigoso, certamente, é o Evanilson. Velocidade, força física, fez o passe de calcanhar para o Michel Araújo fazer o gol que foi anulado pelo árbitro. Meu amigo, se o Evanilson for vendido para o grupo aí do City, será um estrago enorme na equipe tricolor, porque, num ataque tricolor, o único que se salva é o Evanilson. Mais uma espetacular partida do Evanilson. Muito bem no jogo. Marcos Paulo, no primeiro tempo, todas as jogadas de linha de fundo, ele que foi escalado novamente pelo lado esquerdo, erradamente pelo treinador daí, todas as jogadas ele travou. Todas as jogadas ofensivas do Fluminense pelo lado esquerdo com o Marcos Paulo são travadas por ele. Ele para, rola para o meio, busca sempre centralizar o jogo. Aí, quando ele se deslocou para o meio de campo, ele me mete aquela enfiada bonita lá no peito do Evanilson, e o Evanilson sofre pênalti, mostrando mais uma vez que a posição do Evanilson é no meio de campo. Todas as vezes que ele recebe a bola, é como se ele estivesse dando um recado para o banco de reserva. Ó, não é aqui que eu quero jogar, eu quero jogar aqui no meio. E é isso que ele faz, ele recebe e vem por dentro. E o Fluminense fica sem jogada ofensiva de linha de fundo pelo lado esquerdo, porque é um jogador que está lá e que não gosta de jogar naquela posição. Mas todas as vezes que ele recebe ali no meio de campo, ele faz isso. É a troca de figurinhas dele com o Evanilson que dá a sustância ao ataque que ele colou. E foi isso no primeiro pênalti marcado a favor do Fluminense. Mas também o Evanilson só fez isso no jogo, só fez essa assistência aí para o pênalti do Evanilson, sofrido pelo Evanilson, demais, não participou de nada, novamente prejudicado, escalado erradamente. E também me pareceu muito desinteressado pelo jogo o Marcos Paulo. Correu pouco, se movimentou pouco e foi muito mal nessa partida de hoje. Só disso para aproveitar essa assistência. O outro jogador aqui que nós vamos falar é o Wellington Silva, que entrou no segundo tempo, entrou aos 27 minutos no segundo tempo no lugar do Marcos Paulo, que eu acabei de analisar. O Wellington Silva não fez nada de diferente, não fez assistências, não procurou a linha de fundo. É o Wellington Silva de sempre. Tenta um drible, acerta um drible, no segundo drible, perde a bola, chega a linha de fundo, vai por dentro. Uma substituição que não acrescentou nada, substituindo o Marcos Paulo. Outro jogador que também entrou com o Wellington Silva no segundo tempo, aos 27 minutos, foi o Luiz Henrique, o garoto da base, que graças a Deus caiu nas graças do Odaí. E o Odaí esqueceu o Caio Paulista lá no banco de reserva. O Luiz Henrique entrou de novo, mostrou disposição, velocidade, buscando a linha de fundo. Pelo menos um garoto busca a linha de fundo. E o Luiz Henrique, ele entrou aos 27, como eu falei, no lugar do Michel Araújo. Porque o Michel Araújo, como eu falei, ele foi deslocado lá para a ponta, para o lado do campo, nessa troca com o Nenê. Então o Luiz Henrique entrou, mostrou mais uma vez que pode acrescentar alguma coisa ao ataque tricolor. E aos 37, entra Ganso, sai Nenê. O Ganso entrou aos 37 minutos para uma coisa somente, segurar o jogo, o Fluminense já estava ganhando o jogo. Foi para o Ganso tranquilizar, tocar a bola, distribuir o passe e deixar o tempo passar. E o Iago mostrou porque perdeu a posição de titular. Entrou, perdeu umas bolas, uns contra-ataques, não acrescentou nada com a entrada dele, nem ao meio de campo e muito menos em abastecer o ataque tricolor. Então essas aí são as análises dos jogadores, jogador por jogador, como é a característica desse vídeo. E eu vou citar o nome dos jogadores do melhor ao pior, em ordem de preferência de melhor em campo. Começo com o Evanilson, depois veio o Lucas Claro, Dodi, Michel Araújo, Nino, Iuri, Muriel, Egídio, Julião, Marcos Paulo e Nenê. Então rapaziada, se curtiu esse vídeo, deixa aquele like maneiro, se inscreva no canal, compartilha com os amigos. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Fui! A CIDADE NO BRASIL